Então aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o músculo latíssimo do dorso. Eu até peguei aqui um estudo, que é um estudo feito com cadáveres, para vocês poderem ver um pouquinho mais sobre a arquitetura desse músculo. Todos esses dados que vocês estão vendo aqui, de área, de comprimento de fascículo, capacidade de produzir força, são dados dos cadáveres. A gente sabe então que devido a essa constituição anatômica do latíssimo, ele é um músculo que pode trabalhar em diversos comprimentos diferentes, com bastante eficácia, mas produzindo uma força considerada moderada no geral, comparando com outros grupamentos musculares. E aí é interessante entender que vocês vão perceber que muitas pessoas não alongam direito o latíssimo, tem o latíssimo muito encurtado, depois a Angela vai falar disso para vocês também. A gente vê que às vezes a pessoa deixa de ter aquela largura, aquele formato de V, porque tem essa musculatura do latíssimo lateral muito encurtada. Bom, aqui vocês podem observar duas regiões anatômicas bem caracterizadas. Vocês têm a região torácica, é uma região mais alta. A gente tem esses principais seis anexos das torácicas inferiores, bem aqui onde vocês estão vendo, da T7 até a T12. Então, de T7 até a T12, vocês têm a porção torácica do latíssimo. Se vocês forem olhar para esse músculo, ele parece meio que um colete de motoqueiro. Está abraçando você aqui inteiro. Quando a gente pega essa porção mais inferior aqui, a gente vai ter a participação de todas as vértebras lombares, porção da ilho e da pélvica. Por isso que essa porção, ela é considerada porção lombopélvica. E por que costal? Porque ela tem um pequeno anexo com as costelas de 10 a 12. Então, por isso tem um aspecto, um músculo que envolve várias porções das costas de vocês. Essa é uma visão bem mais anatômica. Quando a gente vai aqui para essa figura, fica um pouquinho mais interessante de observar, porque eu quero que vocês foquem nas principais funções do latíssimo. E eu até vou abordar um assunto muito interessante, Angelo. O pessoal, quando vai montar treino de peitoral e dorsal, eles falam muito agonista-antagonista, né? Mas eu vou mostrar para vocês hoje, pela anatomia, que em vários movimentos, latíssimo do dorso não é antagonista de peitoral maior. Na verdade, eles são agonistas, por incrível que pareça. Porém, quando a gente olha para essa estrutura esquelética aqui, existem outros músculos que estão na parte de trás, que são músculos mais antagonistas, são pares mais antagônicos do peitoral maior do que o próprio latíssimo. Essa figura é mais didática. Vocês conseguem observar maior. Melhor a constituição da musculatura. Está vendo? Bem na crista ilíaca posterior aqui, todo o cóccix. E aí, é interessante entender também que essas musculaturas dorsais inferiores, mais baixas aqui, elas têm um compartilhamento com a face lombar. Uma coisa que a gente vivenciou com a Angelo é, como ela tem essa região inferior das costas muito fortes, né? A gente tinha muito tensionamento ali. Quando a gente começou a soltar mais o quadrigo, a gente percebeu que as fibras inferiores do glúteo apareceram bem mais, né? A gente tinha uma região ali muito presa. E parte dessa rigidez que vocês vão observar no quadril, essa dificuldade de movimentar nesse plano aqui, sem flexionar a coluna, que é fazer isso, tem a ver com que aquela região ali, ela tem uma fáscia de tecido conjuntivo, que ela é compartilhada entre a região inferior das costas e o glúteo. Para vocês terem uma ideia, foi feito um estudo muito interessante, que eles compararam ativação de glúteo em mulheres com e sem lombalgia. Na verdade, não foram mulheres, foram pessoas. E eles perceberam que as pessoas que tinham a lombalgia, tinham mais rigidez nessa região, elas solicitavam menos o glúteo do ponto de vista da atividade eletromiográfica, quando comparado com as pessoas que não tinham essa região tão rígida e com dor. Então, é uma coisa para observar bastante nas alunas, né? Eu não sei como é que você vê isso lá. É interessante, porque antes de eu fazer esse trabalho com o Jonato, não tínhamos ainda identificado essa lombar tão rígida, apesar de ser uma lombar que era forte, a gente não tinha feito essa ligação de que a lombar poderia estar atrapalhando no desenvolvimento do glúteo, principalmente na parte inferior do glúteo, a parte da gota, que é o que a gente vinha trabalhando, vem trabalhando aí para construir. Então, é muito engraçado, porque às vezes as pessoas não conseguem assimilar. O que a lombar tem a ver com a parte inferior do glúteo? E fazendo essa liberação, né? Foi um trabalho, além da liberação, de alongamento... Fisioterapia. Fisioterapia. Foi meio que descendo o glúteo, né? E também é muito louco, porque a maioria das pessoas não quer. A maioria das mulheres não tem esse interesse de que esse glúteo desça. Mas, para trabalhar o glúteo como um todo, a gente teve que fazer, trabalhar a liberação, alongamento, fisioterapia, junto com o treinamento, para que conseguisse desenvolver e formar o glúteo mais gota. Interessante que quando eu perguntei para eles, na primeira aula, eu perguntei até porque tinha bastante gente no presencial, acho que a Jaque vai lembrar, Jaque? Eu perguntei assim, se vocês não fossem competir, vocês preferiam ter aquele glúteo mais alto ou aquela gota? Foi unânime. Foi, todo mundo falou, né? Todo mundo, o pessoal falou assim, não, aquele glúteo mais alto, né? Não é isso? Focando aqui, então, nessa questão do latíssimo, eu queria que vocês observassem os principais movimentos cinesiológicos que esse músculo pode fazer. Só não esquece de uma coisa, quando a gente olhar lá para a inserção, vocês vão ver aqui, exatamente aqui, lábio medial do sulco intertubercular do úmero. Então, a grande questão para vocês entenderem depois o peitoral, se eu conseguir chegar no peitoral, é vocês entenderem que ele está aqui, colado na peça anatômica chamado úmero, na parte medial. E vocês vão ver que o peitoral, ele tem alguma similaridade com isso, porque ele está na porção intertubercular, mas lateral. Então, na verdade, eles vão ficar presos, imagine, como se você estivesse colando uma peça lá, eles vão ficar colados numa peça óssea muito parecida, muito próxima. E é por isso que eles vão acabar executando algumas funções cinesiológicas iguais, por incrível que pareça. Então, vamos entender quais ações cinesiológicas eles executam de forma parecida. Rotação medial de ombro, com certeza, e adução. Então, por exemplo, vou aproveitar que a Angela está aqui, a gente já vai dar uma olhada nisso. Se precisar, eu estou com o top, tá? Tá? Acho que aqui eu já consigo. Pode ficar aqui, Angela. Então, pessoal, as alunas de vocês, vão ver que algumas delas têm esse ombro rodado para frente. Aqui, ó. Tá vendo isso? Esse ombro rodado para frente versus isso aqui, que é uma postura que a Angela já está acostumada a ficar porque ela é atleta. Esse movimento de rodar o ombro internamente, ele é feito tanto pelo latíssimo, que está aqui atrás, como pelo peitoral maior. Ambos fazem esse mesmo movimento. Então, não é incomum suas alunas com silicone, por exemplo, terem encurtamento, tanto de peitoral maior como menor, e o ombro ficar rodado para frente. Toma muito cuidado com isso. Esse é o movimento que ali está escrito rotação medial da glenomeral, que é essa articulação aqui, né? A articulação aqui com a cavidade glenoide e o úmero, a gente chama de glenomeral. Mas lembra que ombro é um complexo. Tem a parte da escápula, que está aqui atrás, com a torácica, que a gente chama de articulação escápulo-torácica. Então, imagina essa rotação medial, é um movimento para peitoral maior e para latíssimo do dorso. Outro movimento, que a gente tem muito na puxada, é partindo dessa posição, trazendo o cotovelo em direção à sua axila. Esse movimento cinesiológico aqui, chama-se adução, quando você pensa na glenomeral. Adivinha quem faz adução? Latíssimo. Adivinha quem faz adução? Peitoral maior. Então, nesses dois movimentos, a partir dessa posição, recolheu o cotovelo até a lateral do seu corpo, você tem uma adução da glenomeral e ela é feita pelo latíssimo, que está na foto, mas ela também é feita pelo peitoral maior. Então, acredite se quiser. Obrigado. Acredite se quiser. Quando você treina as puxadas, principalmente as puxadas abertas, você está acionando tanto o latíssimo, essa porção lateral, como você também está acionando o peitoral maior. Então, eu espero que a aula de hoje também forneça conhecimento técnico para vocês, no sentido de se libertar dessa história. Ou seja, nem sempre o peitoral maior é antagonista de latíssimo, mas tem outros músculos ali na parte de trás das costas que são mais antagônicos do peitoral. E eu vou falar entre peitoral e latíssimo. Então, outro movimento muito comum do latíssimo é a extensão. Então, quando a gente for pensar em treino, lá de tarde nós vamos fazer o treino de dorsal da Ângela na prática, nós vamos pensar em duas coisas. Então, vocês vão gravar comigo que os dois movimentos principais de glenumeral, vou colocar assim, GU, articulação glenumeral, é extensão e adução. Já que, abre para o pessoal colocar aí no chat um exercício de dorsal que faz adução. Um exercício do treino de costas que faz adução. Lembra que a seleção desse exercício vai ser fundamental para a gente conseguir aquele shape que a Ângela falou, aquele shape que eu falei na aula anterior com a aparência de uma cintura mais fina. Então, chuta aí um exercício de dorsais lá da sala de musculação que vocês estão acostumados a fazer, que é um exercício que tem a adução da glenumeral. A Karen falou crucifixo. Crucifixo? Nós estamos falando de dorsal, né? Deve ser crucifixo invertido, então? É isso? Ela falou que sim. Ah, tá. Então, vamos ver. Depois eu até vou colocar aqui, Karen, né? Obrigado, Karen. Vamos colocar aqui, ó, o crucifixo inverso. Nós vamos ver qual é o movimento principal que a gente tem lá, tá? Crucifixo inverso. Mais alguém quer se voluntariar pra falar? O Ailton falou puxadas abertas. A Natália falou puxada pronada. Tá. Fabiana, o oi de frente. Tá. Barra fixa. Tá. Então, eu tô entendendo que vocês estão falando o seguinte. Puxada aberta, pegada, obviamente, né? Pronada, nós estamos imaginando também uma barra fixa, que é um movimento muito parecido. Então, veja. Vocês acertaram esses dois últimos. E eu peguei o braço da Angela aqui aquela hora e fiz isso, ó. A gente colocou aqui, ó. Imagina, então, ela pegando aqui aberto, ó. Ela partiu daqui, ela fez esse movimento, ela tá fazendo uma adução. Então, olha só que legal. O único exercício de treino de dorsal que vai te capacitar a realizar uma adução da glenomeral é o exercício com a pegada aberta numa puxada frontal ou uma barra fixa. Nenhum outro exercício do treino de costas consegue fazer isso. Então, essa é uma resposta que é direta. Não tem depende aqui. Porque você não vai conseguir mudar a anatomia muscular. Então, nessa situação, o professor de educação física que treina alguém não pode falar, depende. Então, tá. Vamos imaginar que a Angela vai fazer uma pegada fechada. Vai. Ó. Que movimento que a Angela tá fazendo quando ela tá fazendo uma puxada fechada? Imagine a pegada triângulo ou a pegada fechada aqui, vai, supinada. Que movimento que é esse da glenomeral? Estensão. Legal. Pudão, Angela. Isso. Que movimento que é esse que a Angela tá fazendo? Isso. Fechou. Fechou. Ó lá. Então, nesse plano, ó. Ó. Extensão. Ou seja, fechou, Angela. Obrigado. Aqui, ó. Então, adução, nós vamos pra esses. E extensão, nós temos muitos. Nós temos muita extensão. Nós temos extensão pra uma vida. Então, todas as puxadas fechadas são extensões. Pull down, é extensão. É remada unilateral, serrote, extensão. Tudo isso aí é extensão. Então, por isso que eu quero que vocês tenham muita atenção aqui, ó. Pense o seguinte. A puxada com a pegada aberta ou o mesmo movimento sinesiológico que seria uma barra fixa ou isso feito no graviton ou de qualquer forma, é a única chance que vocês têm no treino de fazer uma adução. E eu vou pedir pra vocês com todo carinho pra não fazer cagada aqui. Porque o que a gente mais vê é cagada aqui na puxada. Nós vamos mostrar isso de tarde, vamos mostrar as execuções, as mudanças de plano e vocês vão ver o quanto isso pode mudar a musculatura solicitada. Agora, nossa colega me mencionou um exercício aqui, ó. O crucifixo invertido. Vamos colocar a Ângela pra fazer de costas pra vocês e eu quero que vocês me digam que movimento sinesiológico é esse. É, aí. Vamos só fazer essa pegada aqui pra ficar mais visível pra eles. Aí, vai lá. Que movimento sinesiológico é esse? Ó, pessoal. O movimento sinesiológico parou aqui, Ângela. É o seguinte. Olha pras escápulas dela. Estão aqui. Quando ela tá aqui, pergunta que eu faço. As escápulas aqui estão mais afastadas ou mais próximas? mais afastadas. Quando ela faz isso, as escápulas se aproximam. Esse movimento do crucifixo invertido, o principal movimento aqui é a adução. Só que é uma adução de escápula. Não é uma adução da glenomeral. São coisas diferentes. Então, essa aproximação, vamos imaginar que você tá esmagando uma escápula contra outra, esse é um movimento de adução da escápula. A gente poderia falar escápula torácica. Então, aqui não é uma adução da glenomeral. Que é isso. Então, úmero, osso do braço e essa articulação. Isso é uma adução. Aqui também é uma adução. Só que aqui é uma adução da escápula. A escápula torácica. Esse é o movimento do crucifixo invertido. Obrigado, Ângela. Então, adução da escápula torácica. Certo? a escápula torácica. a escápula torácica. E aí, a escápula torácica. Não é uma adução da escápula torácica. Obrigado.